Se Liga Torce pro rap Se Liga Nego Se Liga no Rap 1, 2, 3 Eu tô aqui Rap é o artigo e vim pra conferir Armado verbalmente a favor da paz 1, 4, 7, revolução nós faz Ainda na febre pra rimar O dom foi me dado e concedido de cantar Extraído o raciocínio Puro artefato Porta-voz no gueto Como sempre preparado Combinação, estratégia, cumprida missão Microfone é minha arma, um verso é como munição Relato de um homem, não sou playboy, sou sofrido Experiência de vida, respeito adquirido Sei como é, safra nova, não sou mais Miliano na corrida, glória a Deus, tô em paz Mais um sobrevivente No combate urbano, continuar em frente É o plano Se liga, pra revolução tem o rap Se liga, musicalidade é no rap Se liga, nóis torce pro rap Se liga, nego Se liga no rap Se liga, pra revolução tem o rap Se liga, musicalidade é no rap Se liga, nóis torce pro rap Se liga, nego Se liga no rap Esse é o som que eu vim transmitir Com exatidão é que quero concluir E vim, vim no intuito de brilhar O amor e a fé, eu sei Vão me guiar pra uma ação concernente Já tô preparado que o efeito discernente Torne-se resultado Lição imediata resume a questão Chimbal, bumbo, caixa é a breve conclusão E que lição, que deixe entusiasmado O flow que vem do gueto vai abrindo seu espaço E nós é claro, não vai deixar de tá envolvido O bonde tá puxado, vem com nós Eu te ligo, não tem mistério Nem falta de vontade Na mesma sintonia que o coração bate focado Pra uma melhora eu te digo Voltado para o bem, se preciso, retifico Se liga, pra revolução tem o rap Se liga, musicalidade é no rap Se liga, nós torce pro rap Se liga, nego, se liga no rap Se liga, pra revolução tem o rap Se liga, musicalidade é no rap Se liga, nós torce pro rap Se liga, nego, se liga no rap Se liga, se liga, se liga no rap Se liga, se liga no rap Se liga Se liga Se liga, 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 se liga Tchau.